As construções de grandes obras públicas de infraestrutura, como hidrelétricas e rodovias, contam com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. No ano passado, a maior parte dos investimentos do BNDES foram destinados a esses projetos. É o caso da nova linha de metrô do Rio de Janeiro, que recebeu mais de 6 bilhões de reais de financiamento do banco. Quem precisa ir da Zona Oeste do Rio de Janeiro até os bairros de São Conrado, Leblon e Ipanema, na Zona Sul, gasta hoje, em média, 1 hora e 40 minutos, pegando vários ônibus. Em 2016, essa realidade vai mudar. As duas regiões vão ser ligadas pelo metrô, que promete fazer a viagem entre Barra e Ipanema em 15 minutos. Mais de 300 mil pessoas devem utilizar a linha 4 do metrô todos os dias, o que vai tirar das ruas cerca de 2 mil veículos por hora. Além de desafogar o trânsito e ajudar a diminuir a poluição do ar, a nova linha vai economizar tempo no dia a dia dos cariocas. Olha, eu estou esperando com grande entusiasmo. Vamos ver se consegue superar as expectativas. Vai diminuir o tempo. Esse aqui leva quase duas horas. Dá para chegar até lá. Para quem trabalha, vai ser uma beleza. Vai melhorar bastante, né, em sentido aqui, Zona Sul. Evitar até de pegar a quantidade de ônibus que a gente pega hoje em dia. A construção da nova linha recebe financiamento de 6 bilhões e 600 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, hoje o principal banco que empresta recursos para grandes obras de infraestrutura no país. Esses grandes projetos são projetos que requerem uma capacidade de aporte de capital muito grande e cujo retorno, em geral, é lento. O que significa que são necessários empréstimos de muito longa duração. A estrutura de financiamento no Brasil, infelizmente, e esse é um problema histórico que tem N razões, não dá conta de financiamento de tão longa duração. O BNDES dispõe de uma fonte de financiamento estável que dá a ele condições de suportar esses investimentos por um prazo mais longo e a um custo de capital, a um custo financeiro, que é adequado para projetos que têm esse risco. O caixa do BNDES é formado pelo pagamento dos financiamentos, que representam 70% do total dos recursos do banco e também por parte do Fundo de Amparo ao Trabalhador, cerca de 4%, além de empréstimos do Tesouro Nacional, que em 2014 representaram 19%. Outras operações financeiras que geram lucros representam cerca de 7% do total. Além de devolver o dinheiro emprestado, o lucro do BNDES também vai para o Tesouro Nacional. De um lado, há o empréstimo do Tesouro, que volta ao Tesouro. De outro, há a destinação que o banco dá esses recursos, que é o financiamento a empreendimentos, que, por sua vez, retornam também. Tudo com juros, amortização, etc. E vem ao Tesouro. Quer dizer, assim como é a inadimplência do banco, que é a mais baixa do sistema, não custa lembrar que o banco também é um banco rentável e vem apresentando lucros que são, em sua maior parte, retornados ao seu acionista e controlador por meio do pagamento de dividendos. E amanhã você vai ver que o BNDES também investe em projetos de energia eólica.